Fala moçada, professor Bruno voltando com o nosso curso de HTML completo e profissional Continuando aqui o nosso slideshow que nós estamos fazendo Exatamente do ponto onde nós paramos na aula passada Então aqueles recadinhos de sempre Não é inscrito, se inscreva Aquele joinha top pra ajudar o nosso canal Não esquece não, clica aí no início do vídeo E claro, segue a gente nas nossas redes sociais Beleza? Sem demora, vamos continuar aqui o nosso conteúdo Bom, então nós paramos exatamente A gente estava trabalhando aqui com os botõezinhos De próximo e anterior Tá aqui o nosso código Tá aqui os nossos botões E agora nós podemos partir Pra formatação do texto do slide Que é esse texto aqui Beleza? Vamos criar uma classe Que vai ser a classe texto slide Beleza? Vamos aplicar essa classe aqui pra todos esses componentes Texto slide, texto slide, texto slide Beleza? E essa classe nós vamos criar aqui também no nosso arquivo de estilos Então texto slide Já podemos aplicar ela aqui também Porque nós vamos querer Eu já sei que nós vamos querer aplicar Um over aqui para ela Beleza? Então quando tiver um over Olha só Salvando Atualizando Cadê o textinho? Quando tiver o over Ele vai ficar escurinho aqui também Tá vendo? Todos os slides já recebem Todos os textos, né? Já recebe esse over aí Agora nós temos que posicionar esse camarada, né? Porque ele não está muito interessante ali não Bom Cor do texto Nós vamos forçar a cor para branco Ok Font size Font size Nós vamos configurar aqui em 15 pixels Obviamente que esses valores, esses tamanhos aí Vocês podem alterar conforme vocês quiserem Page superior e inferior 8 pixels Esquerda e direita 12 pixels Position absolute Para a gente poder definir a posição desse camarada Width 100% 100% Porque isso aqui tem um container Vocês não podem esquecer que essas imagens Ela está com 100% Porque elas tem um container Então elas vão ficar em 100% do seu container Que é esse camarada aqui, ó Nós não definimos ele ainda Mas é aquele camarada ali Certo? Então 100% do seu container Text align em center Beleza? E também um transition Transition Porque eu quero o transition lá no over Igual a gente fez com os botõezinhos ali Easy Do próximo e anterior Então salvando Atualizando Está aqui o textinho do slide Está vendo? Beleza? O outro aqui O outro aqui O outro aqui Jóia! Nota que já está com o over Vamos fazer o container? Vamos definir o container aqui Porque a gente não definiu E por isso que está estranho Vamos definir aqui em cima Aqui em cima Pode ser aqui Antes de tudo aqui, né? Vamos definir o container aqui Vamos chamar de Slide Show Container Slide show container Eu vou indicar Eu vou indicar Que a largura máxima Max i Vai ser mil Mil pixels Ou seja Mesmo que a tela esteja maior Que mil pixels Eu não vou admitir Que ele seja maior Que mil pixels Vamos colocar Position em relative E margem alto Para que margem alto? Para ele ficar no centro Centro da tela Então salvando Atual Ah, a gente não aplicou, né? Então copia Copia E vai ser aplicada aqui Salva Beleza? É Atualiza Jóia! Agora aí, ó Agora ficou mais interessante, né? Ficou mais interessante O posicionamento aí Em relação A tela Está vendo que agora A imagem já não está grandona Eu já tenho Já uma cara Melhor De slide Precisamos trabalhar ainda Com o posicionamento Desses elementos aqui, hein? Não ficou muito legal, não Aqui do texto Ah, sim Não ficou muito legal? Talvez porque A gente ainda não trabalhou Com isso aqui Agora, cadê os botões? Não estou vendo os botões Os botões de anterior E próximo Vamos lá Vamos ter cuidado Aqui do nosso trabalho Então slideshow container Nós aplicamos O nosso container Vamos aplicar Já aplicamos Texto slide Está aqui E precisamos aplicar também Uma classe aqui Para o número Vamos chamar de Número Slide Número Slide Salva Salva não Copia, né? Cola 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 Salva E vamos criar A classe Texto slide E Número slide A formatação Do número slide Ela também é simples Cor Cor Vamos forçar Para a cor branca Beleza? Font size Font Size Vamos colocar aqui Pequenininho Doze pixels Esse aqui pode ser pequeno Se vocês quiserem colocar grande Sem problema Paging Mesma coisa do anterior Oito pixels Superior e inferior E dos pixels Esquerda e direita Position Em absolute Igual O anterior Poderia ter copiado E top Para a gente definir o top Aqui como zero Pixels Beleza Joia Salva Já salvei Atualiza Está aqui o numerozinho Está vendo? Só que está mostrando Tudo aqui, né? Todos aqui E não é isso que eu quero Certo? Beleza Quando a gente oculta Ah, aqui ó Os botõezinhos Os danados Dos botõezinhos aqui Ah, pá Já sei Por que eles apareceram aqui? Hum Porque eles estão no meio Do container Certo? O container está aqui A hora que a gente ocultar As imagens Ele vai para o lugar certo Certo? Ele vai vir para cá Porque aí não vai ficar Esse tanto de imagem aqui Beleza? Então está a mesma coisa Para os textos aqui Que estão dentro Dos containers Agora isso aqui Está tudo junto Certo? Porque ele está mostrando De todos os slides Como a gente colocou Position absolute top Tum Veio todo mundo para cá Tá? É por isso que está tudo Misturado aqui A partir do momento Que a gente ocultar Os slides Aí não fica misturado Não fica sobreposto aqui Então isso aqui Não precisa preocupar Com isso aqui Ainda não Tá? É Lembra aqui Que eu tirei Que eu comentei O non O display non Aqui Que oculta os slides Tá? Eu comentei Para a gente poder ir vendo As alterações aqui Bom Vamos fazer Vamos trabalhar com os indicadores Os indicadores estão aqui São esses camaradas aqui Certo? Eu tenho Não E esse camarada não É esse aqui Esse aqui Então vamos fazer a classe aqui Indicador Para todos aqui Então copia Cola 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 Salva Cria a classe Indicador E salva Vamos formatar Indicador Eu quero cursor pointer Para aparecer a mãozinha Quando a gente posicionar o mouse Em cima deles Quero Rate Bem pequenininho 15 pixels E também Width Largura 15 pixels Pode aumentar ou diminuir? Claro Margem Eu quero Superior e inferior Zero Esquerda e direita 2 pixels Para ter um distanciamento Aqui Pode até deixar aqui também Vamos colocar todas as margens Com 2 pixels Tá? Para ele ter Uma pequena distância Do slide Também Então todas as margens Em 2 pixels Background Color Vamos colocar Um cinza BBB Border Radius Esse aqui É que é interessante Border Radius Nós vamos configurar em 50% Isso aqui vai fazer que o elemento Originalmente é quadrado Todo elemento no HTML Originalmente é quadrado Border Radius 50% Vai deixar ele Redondo 50% de cada um dos lados Vai deixar ele redondo Beleza? Display Display Inline Block Já que eu quero que fique um do lado do outro E também vamos colocar um transition De background color Back Copiar aqui ó Background color Em 0.5 segundos Easy Joia Esse aqui são os nossos indicadores F5 Tá aqui ó Tá vendo? Os indicadores aqui ó Ok? Lembra que eles são originalmente quadrados Border Rádio 50% Ficou redondinho Background color Cinza Ali A gente agora tá vendo os componentes ali Muito bem Muito bem Muito bem Estamos vendo todos os indicadores já Agora vamos o over do indicador E vamos também criar uma classe Ativo aqui Pra indicar qual componente tá ativo Então vou criar a classe ativo E para a classe ativo Nós vamos aplicar a formatação de ativo over Ativo não Indicador over né Quando o mouse passar em cima Nós vamos configurar aqui O background color Background color Aqui Copia Cola Para O que? Um cinza também Um 777 Ele tá BBB Ele vai para 777 Ficar um pouco mais escuro Certo? Salva Aqui tem esse textinho na frente Aqui não vai deixar a gente ver né Mas já aplicamos ali O background color No over Ficou over E o elemento que tiver a classe ativo Também recebe aqui O background color Para cinza Um pouco mais escuro Do que BBB 777 É mais escuro que BBB Tá certo? Muito bem Vamos criar também aqui Uma classe Que nós vamos chamar de fade Pra fazer o efeito de fade De transição Na troca dos slides Ok? E aqui Nós vamos fazer assim ó Animation Opa Animation Name Qual que é o nome da animação? Fade Que é aquele efeito de Aparecer ou sumir Suavemente Certo? Animation Duration A duração da animação Nós vamos configurar em 1.3 segundos Se vocês quiserem mais lento Se vocês quiserem mais lento Ou mais rápido Aí fica a critério de vocês Aqui Pessoal Nós temos que configurar também O WebKit Pra isso aqui ficar adaptável A outros browsers Certo? Porque não são todos os browsers Que tem essa funcionalidade nativa Então a gente tem que usar o WebKit Então WebKit Animation Name E WebKit Animation Duration Beleza? Exatamente os mesmos valores Lembrando que se você mudar aqui Você tem que mudar aqui Se você mudar aqui Você tem que mudar aqui Beleza? Então configuramos aqui O nosso efeito de Fade Onde nós vamos aplicar Esse camarada Nos nossos slides Certo? Então vamos copiar aqui Fade Vamos aplicar aqui Nos nossos slides Efeito de Fade 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 E Fade Salva Atualiza Beleza? Atualizamos Está tudo aqui Bom Beleza Podemos já Configurar A nossa animação Fade Que nós fizemos Aqui Fade Certo? Vamos configurar assim Com Keyframes Key Key Frames O nome Fade Isso aqui Nós vimos no curso de CSS Tá? Quem não assistiu Assiste o curso de CSS Porque é bem interessante Então nós vimos A animação por CSS Tá? From E To A gente precisa configurar Para keyframes From E to E eu vou configurar Para from A opacity Em Ponto Quatro E no to Opacity Para Um Para que isso aqui Fique adaptável A mesma coisa Aqui do Fade Vocês vão terá que usar Ficar lá embaixo Ficar lá embaixo Aqui está no meio Tá certo E os textinhos teriam que ficar Todos na parte de baixo Tá vendo? Deve estar faltando o bottom Aqui Acho que eu esqueci Texto slide Aqui ó É isso mesmo Definimos o position Veja bem Veja bem No número Nós definimos O top Zero Mas aqui Nós não definimos O bottom Zero Ah Então faltou isso Bottom Zero pixels Porque eu quero que fiquem Todos na parte de baixo Salva Agora sim Deixa eu ver Se tem mais algum aqui Não Agora está tudo ok Está tudo aqui Está vendo? Encavaladinho aqui ó Beleza Então todos os textos Agora estão na parte de baixo E todos os números Agora na parte de cima E os botões Para próximo e anterior Estão no meio Beleza Mas por que eles estão Aparecendo aqui E não no meio do slide? Porque a gente tem Todos os slides visíveis Certo? Lembra que eles estão No meio do container Não da imagem O container ainda está grande Quando a gente ocultar As imagens E mostrar só uma O container vai ser Do tamanho da imagem Que está sendo mostrada Aí ele vai ficar no meio Beleza? Joia Muito bom Só que agora O nosso tempo já estourou Para a aula não ficar muito longa E nós vamos continuar Exatamente do ponto Onde a gente parou Na próxima aula Espero lá Até já E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti